Muito boa tarde família, saúde certa, olha no MD Comédia vamos fazer aquelas apresentações Marcos da farmácia do trabalhador saúde certa em Riacho Doce, Vitoral Norte de Alagoas, Maceió, capital Vem pra cá, vem ser feliz conosco, segue a gente aí, compartilha, estamos produzindo no grupo da família Trazendo o melhor pra você, olha, todos os dias, né? Então compartilha nosso vídeo, segue a gente Deixe seu comentário, olha, se você fizer essas três coisas, curtir, compartilhar, comentar É interessante porque vai funcionar todo o grupo da família no Kawai, vem pra cá Na estrela da família, a estrela aqui é você, segue a gente aí, deixe seu comentário E sempre estamos lançando uns vídeos aí sobre dicas de saúde certa, também alguns vídeos extrovertidos Pra melhor a gente descontrair e dar aquela gargalhada e melhorar o nosso ambiente Saúde certa mais perto de você no MD Comédia, no grupo da família Estrela do Kawai Vamos lá, vamos viralizar esse vídeo aí, comentando, compartilhando e curtindo Saúde certa todos os dias Giros da saúde certa, vem ser feliz conosco